Bom dia, alunos do terceiro ano, espero que todos estejam bem, vamos principiar agora a correção da prova de história ocorrida no dia 15 de junho, às 9 horas. Então vamos para a questão número 1. Baseado em seus conhecimentos sobre o período entre guerras, determine a afirmativa incorreta, ele quer a errada, ok? Então vamos para a letra A. A reconstrução da Europa de seu setor produtivo após a Segunda Guerra Mundial foi uma das causas da ruína da economia dos Estados Unidos e da segunda grande crise do capitalismo. Certíssimo, essa reconstrução da Europa de seu setor produtivo fez com que os europeus parassem de comprar superprodução americana, levando à derrocada da economia americana e, consequentemente, a segunda grande crise do capitalismo. Então a A não é. A A está certa. Vamos ver a B. Os bancos dos Estados Unidos financiaram a reconstrução dos países da Europa Ocidental e foram levados à falência, quando esses países negaram o pagamento desses empréstimos. Gente, essa alternativa está errada. Os países europeus não negaram o pagamento do empréstimo, eles pagaram os empréstimos com bônus de guerra. Então, na realidade, eles pagaram, só que pagaram com algo que não valia absolutamente nada, que era o bônus de guerra alemão. Então, a incorreta aqui é B. A gente podia parar por aqui, mas vamos ver as demais alternativas. A filosofia consumista surge nos Estados Unidos no período de ampla expansão, um sonho americano. Certíssimo. O New Deal não é considerado por muitos historiadores como responsável pela recuperação da economia dos Estados Unidos. Verdade, gente. Depois da segunda grande crise do capitalismo, muitos historiadores dizem que os Estados Unidos só recuperou essa economia graças à Segunda Guerra Mundial. E, finalmente, a questão de número E. A segunda grande crise, a afirmativa de letra E, a segunda grande crise do capitalismo é considerada uma das causas do surgimento do fascismo. Realmente, a miséria que aumenta na Europa, tendo que uma das causas, segundo a grande crise do capitalismo, é um dos elementos que vai fortalecer, vai permitir, vai abastecer o fascismo. Bom, depois de tudo isso que nós falamos, a resposta incorreta, que é o que está sendo procurado, é letra B de bola. Vamos para o número 2. Sobre Mussolini é correto afirmar. Então, 1, B de bola. 2, vamos para 2. Sobre Mussolini é correto afirmar. Vamos ver o que é correto afirmar sobre Mussolini. Sua formação desde jovem em partidos de extrema direita. Errado. Na sua juventude, o Mussolini, ele participou de partidos de esquerda e extrema esquerda. Então, está errado. Vamos ver a B. O partido PCI, Partido Socialista Italiano, sobre o controle de Mussolini, se tornará no Partido Fascista Italiano. Não, não. É o Partido dos Trabalhadores da Itália que vai se transformar no Partido Fascista Italiano depois, que na realidade nada mais é do que os camisas negras de Sarsados. O fascismo, vamos ler a letra C, desculpe. A B está errada. A A está errada. C. O fascismo, disseminado por Mussolini, era populista, incentivava a luta de classes, pois Mussolini apresentava classes. Nada disso. Pelo contrário. Os fascistas eram amiguinhos dos burgueses. Foram patrocinados por esses na época em que era um clubinho chamado Camisas Negras. Então, a C está errada. Vamos ver a D. Apesar de ser adepto do militarismo, verdade, Mussolini havia se recusado. Não. Pelo contrário. Ele participou da Primeira Guerra Mundial. Inclusive, ele chegou de cabo e sargento. Ele foi graduado a cabo e chegou até a sargento. Então, aí, como tudo está errado, nenhuma delas está correta, a resposta certa é a letra E. 2, E. Vamos para o número 3. Apesar dos fascistas defenderem abertamente o capitalismo e o liberalismo, seus princípios básicos contradizem essa defesa. Qual o princípio que estamos falando? O princípio capitalista que interfere nas relações entre patrão e empregado e que dá normas até mesmo para o setor produtivo é o corporativismo. Então, o princípio fascista que nega o liberalismo capitalista, que eles dizem que defendem, é o corporativismo. Então, na 3, não tenha dúvida, a resposta é letra D de dado. 3, D de dado. Vamos para o número 4. O nazismo encontra a sua lofértil na Alemanha após a Segunda Guerra Mundial. Por quê? Então, vamos ver as causas que levaram à ascensão do nazismo na Alemanha. Descrença na democracia. Certíssimo. Ode aos estrangeiros. Certíssimo. Nacionalismo exagerado. Certíssimo. Filosofias que desejavam a militarização da sociedade. Certíssimo. A resposta, então, é letra E. Todas estão corretas. 4, E. Todas estão corretas. Vamos para 5. Hitler, para criar o terceiro Reich, teria que contrariar o Tratado de Versalhes. Gente, o Tratado de Versalhes impedia que a Alemanha fabricasse armamentos mais pesados. Eles só podiam usar armas leves. E mantinha a Alemanha com um exército de 100 mil homens, que é considerado até pequeno para a época. Então, como é que Hitler conseguiu contrariar essas normas do Tratado de Versalhes e construir um exército poderosíssimo? Como é que o Hitler conseguiu essa artimanha? Vamos ver. Se a gente encontra a resposta nas alternativas. A política de apaziguamento adotada pela França e Inglaterra. Certíssimo. Depois da Primeira Guerra Mundial, a destruição foi tanta que França e Inglaterra não queriam uma outra guerra mundial. E eles faziam de tudo para que não houvesse. Faziam tanto que fingiam que não viam que o Hitler estava construindo, reconstruindo, na realidade, o exército alemão. Eles olhavam para o outro lado, vamos dizer assim, e fingiam que não viam a reconstrução do exército da Alemanha por Hitler. Vamos ver a próxima afirmativa política do eixo. Certíssimo também. O eixo, gente, foi um pacto entre Alemanha nazista, Itália fascista e Japão imperialista, que se juntaram para combater o comunismo em qualquer parte do mundo onde ele surgisse. Eles se declararam inimigos número um do comunismo. Então, essa política do eixo, aonde a Alemanha se declara uma das inimigas do comunismo, se propondo a lutar com ele aonde quer que ele apareça, fez com que as nações capitalistas, inclusive França e Inglaterra, fingissem também que não se importavam com a reconstrução do exército alemão, porque diziam que ele está reconstruindo para combater o comunismo. Então, essa desculpa que o Hitler deu, essa política do eixo, que também foi adotada por Hitler e foi idealizada por ele, é um dos elementos que vai fazer com que as demais nações fingiam que não estão vendo Hitler reconstruir o exército da Alemanha. Vamos dizer assim, o apoio da indústria alemã que produzia de forma secreta. Não, eles não produziam de forma secreta, eles produziam de forma aberta. Então, a C está errada. Se a C está errada, a resposta só pode ser D, A e B estão corretas. Então, as cinco A e B estão corretas. Vamos para as seis. Entre o fator que permitiu a Inglaterra vencer a batalha aérea, entre o fator que permitiu a Inglaterra vencer a batalha aérea da Inglaterra, que surpreendeu os nazistas, podemos citar. Os nossos amigos aí, os ingleses, eles só venceram os nazistas porque eles tinham uma arma secreta. Essa arma secreta era o radar. Então, a resposta correta do item 6, não precisa nem olhar as outras, é letra B de bola. A invenção do radar que pegou os nazistas de calça curta. Vamos para a questão de número 7. Muitos historiadores afirmam que o fracasso da França na Segunda Guerra Mundial nada mais é que... Você sabe que a França deu um fiasco na Segunda Guerra Mundial. Ela, num período inferior a 18 dias, os nossos amigos lá da Alemanha, as forças nazistas invadiram. Vadiram a França. Até com extrema facilidade. O que ele está perguntando aí é por quê? Onde a França fracassou para deixar que isso acontecesse? Então, vamos ver as alternativas aí. Da questão de número 7. Poucos investimentos... Não, o exército francês tinha... O governo francês investiu pesado no exército francês, criou aquela linha, imaginou, caríssima. Então, isso aí está errado. A filosofia do apaziguamento. Bom, quando inicia a guerra de Alemanha contra a França, já não tem mais filosofia do apaziguamento. Não foi isso aí que decretou o fracasso da França na Segunda Guerra Mundial. C. Por manterem o revanchismo contra a Alemanha, surge no passado a Guerra Franco-Prussiana. Não, não foi esse revanchismo. Realmente, havia revanchismo entre França e Alemanha desde o processo de unificação estardias da Alemanha, onde surgiu a Guerra Franco-Prussiana e os prussianos, na época prussianos, os alemães, humilharam a França. Mas não foi esse um dos motivos do fracasso da França na Segunda Guerra Mundial. Vamos para a letra D. Por acreditar que, taticamente, a Segunda Guerra Mundial repetiria conceitos da Primeira Guerra Mundial. Pronto, erra-se. A resposta certa é a letra D. Porque, realmente, os nossos amigos franceses acreditaram que na Segunda Guerra Mundial surgiria de novo aquela guerra de trincheiras e daí eles pegaram seus recursos que seriam investidos no exército e aplicaram todos na construção da linha Maginon, que se demonstrou ser um perfeito desastre. Porque a Segunda Guerra Mundial, de maneira nenhuma, repetiu a Primeira, não houve aquela guerra de desgaste das trincheiras, pelo menos como fase preponderante, como fase destacada. Ok? Então, nós podemos afirmar aí que, no caso da questão de número 7, a resposta correta é a letra D. Ok? Então, 7D de dado. Vamos para a oitava. Oitava. Entre os motivos do fracasso da Operação Barbarosa, a Barbarosa é a invasão lá da Rússia, né? Na Segunda Guerra Mundial, podemos citar a entrada dos Estados Unidos na guerra. Bom, gente. Realmente, os Estados Unidos entrou na guerra contra a Alemanha, mas não entrou na guerra a favor da Rússia. Os Estados Unidos vão entrar na guerra depois da destruição, praticamente, de boa parte da Marinha Americana, na Batalha de Pio Harbo contra o Japão. Então, a princípio, não tem muito a ver com a guerra que está acontecendo lá na Rússia, entre russos soviéticos, né? E os alemães nazistas. Na realidade, o Hitler se lascou quando os Estados Unidos entrou na Segunda Guerra, porque ele se precipitou no seguinte. Quando os Estados Unidos entrou na guerra contra o Japão, ele declara a guerra, Hitler declara a guerra contra os Estados Unidos, acreditando que o Japão ia fazer o mesmo contra a Rússia. Só que o Japão não fez. Então, a Alemanha conseguiu mais um inimigo dos Estados Unidos. Mas não foi esse o motivo do fracasso da Operação Barbarosa, que é a invasão da União Soviética. Porque o fracasso da Operação Barbarosa é outro. Esse aí podia ser considerado um dos motivos do fracasso da Alemanha na Segunda Guerra Mundial. Mas na invasão da União Soviética, não. Então, a A está errada. Pode esquecer a A aí. A A está errada. Vamos ver a B. As condições climáticas da União Soviética, que foram pouco consideradas pelas forças militares nazistas. Está certa a B. A B está certa. O Hitler acreditava numa invasão rápida a Moscou, ele nem se preparou para o rigoroso inverno. Ele acaba cometendo o mesmo erro que Napoleão. Vamos para a alternativa C. A certeza de uma vitória rápida sobre o exército russo. Também está certa. O Hitler tinha a certeza de uma vitória rápida contra a Rússia. D. As estratégias utilizadas pelos soviéticos, tais como guerrilha e terra arrasada. Realmente. Essas duas estratégias ajudaram para atrasar as forças da Alemanha e fazer com que eles encontrassem o rigoroso inverno russo. Questão é. Todas estão corretas. Pior que não. A B, a C e a D estão corretas. A A está errada. Então, a resposta certa é a letra F. Todas estão corretas, com exceção da A. Então, resposta da questão 8, letra F. Vamos para a número 9. A principal consequência da Segunda Guerra Mundial foi... Bom, aí, gente, não tem muito o que pensar. A principal consequência da Segunda Guerra Mundial foi a Guerra Fria. A resposta é essa aqui. Nem precisa olhar as demais. A principal consequência é a Guerra Fria. Então, a resposta da 9 é letra C de casa. E, finalmente, a décima. Entre as causas da Primeira Guerra Mundial... Cuidado, aqui é a Primeira Guerra Mundial. Podemos citar... A busca por novos mercados consumidores. Verdade. A proteção exagerada do mercado interno. Verdade. A busca por matérias-primas. Baratas. Verdade. Então, se todas essas são verdadeiras, a alternativa que satisfaz a questão D é a questão 10. A décima questão é a letra D de dados. Então, se o meu amigo aí do terceiro ano quisesse preencher de maneira correta sua grade de resposta, seu gabarito, ele pôria B na primeira. Na segunda, ele botaria E. Na terceira, ele botaria D de dado. Na quarta, ele pôria E. Na quinta, ele pôria D. Na sexta, ele colocava uma letrinha B. Na sétima, uma letrinha D. Na oitava, uma letrinha F. Na nona, uma letrinha C. E na décima, uma letrinha D. Então, amigos aí do terceiro ano, aí está o gabarito, o gabarito da prova de história. Espero que tenha sido de valia para todos vocês. Qualquer dúvida que ainda persista, vocês enviem pelo e-mail da plataforma. Agradeço a atenção de todos. Lembro que depois disso ainda há aula. Tem um vídeo da aula de hoje para vocês presenciarem, que é a segunda fase da República Velha, que é a República Oligárquica. Então, terminou de assistir esse vídeo, volta para a plataforma e assiste o vídeo da aula de hoje referente à República Oligárquica. Agradeço a todos a atenção. Peço que Deus os abençoe, a vocês e as nossas famílias. E até breve.